Olá, eu quero trazer hoje uma reflexão sobre o novo ser, o novo homem. Para isso eu quero fundamentar principalmente no pensamento de São Paulo Apóstolo, que apesar de apóstolo no nome, ele não estava entre os doze apóstolos, né? Mas ele é um grande co-criador do cristianismo. E ele justamente se refez das condutas, comportamentos, sentimentos, crenças, né? Ele se tornou um novo homem. Por isso essa máxima de tornar-se um novo homem é de São Paulo. Pois é, então ele fala que nós somos corruptos de nós mesmos. Nós somos corruptos dos nossos sentimentos. Nós roubamos, furtamos, nos logramos de bons sentimentos para dar espaços por malignidades que a cultura, que as relações vão nos introjetando ou nós vamos internalizando por conta das experiências que temos. Então é justamente nesse ponto que eu quero chamar a atenção. Que outro ser eu posso ser? Que outro ser eu quero ser? Qual o ser que eu não quero mais ser? É, principalmente nas palavras de São Paulo, né? Aos Efésios, capítulo 4, que ele diz para a gente parar de ser esse corrupto com a gente mesmo. E crer mais na verdade de ser o seu próprio eu. De sentir-se com o direito de estar aqui nessa vida. De não permitir-se mais sentir que é alguém que incomoda a humanidade. Que está usurpando de um lugar que não deveria ser o seu. Posicione-se. Tome o seu lugar. Veja em que sentimentos e emoções, e que condutas e comportamentos, e que qualidades e características das relações, tu deves te transformar num outro homem, num outro ser. Felicidades!